Estão começando a serem feitos testes de vendas de passagens intermunicipais em terminais de autoatendimento. E quem fala sobre isso agora é o Saúl Sastre, que é diretor de transportes rodoviários do Dair. Bom dia, diretor. Bom dia. Então, como é que está sendo feito esse teste de venda de passagens? A partir do dia 10 agora, em São Leopoldo, nós estaremos lançando esse terminal. É um terminal para teste. Nós vamos ficar 90 dias analisando o comportamento do consumidor, buscando sugestões dos usuários, vendo como é que os transportadores, como é que é feita a venda. E é exatamente isso. É uma máquina de autoatendimento. Qual é a nossa filosofia, Dair, agora com relação a isso? Nós queremos inverter a lógica. A rodoviária não é um lugar de venda de passagem somente. É um lugar mais de embarque e desembarque. Então, as pessoas têm que ter a venda próxima delas. Ou seja, pela internet, que é um passo posterior. Você pode, nesse terminal, comprar ida e volta. A gente quer espalhar esses terminais em todo o estado do Rio Grande do Sul, nos shoppings, aqui em Porto Alegre, pelo mercado público, em todos os lugares. Ou seja, a pessoa vai ter mais facilidade para comprar a passagem. E aí, ela já começa a usar mais esse transporte. Em alguns lugares hoje, no estado, infelizmente, a venda é feita só a dinheiro. Não é vendido ida e volta. Tem lugares que nem rodoviária tem. Então, essa máquina vai trazer todo um conforto. E, logicamente, nós temos que pensar daqui a 10 anos. Como é que vai estar esse sistema de transporte daqui a 10 anos? E nós queremos evoluir para que a pessoa, o usuário do transporte, pegue o seu celular e ali ele consiga saber a posição do ônibus, onde é que ele está e quanto tempo falta para chegar na sua parada. Agora, esse terminal de autoatendimento, ele vai ser, assim, dotado de uma tecnologia simples, assim, para compra de passagem, tranquila para as pessoas? É muito fácil de se comprar a passagem. A gente pode comprar com dinheiro. Esse terminal lá de São Leopoldo, tu compra com dinheiro, tu compra ele com cartão de débito ou de crédito. Ele dá troco no centavo. Ele é muito fácil de operar. É muito semelhante a uma caixa de banco, um terminal de banco. E, ainda assim, com uma tecnologia gaúcha, foi a empresa perto que desenvolveu a máquina e a Rodosoft desenvolveu o software para teste. Isso terá que ser licitado ainda. Então, 90 dias de estudo. Depois disso, montamos o edital e vamos licitar esse serviço para todo o estado do Rio Grande do Sul. E no caso de troca de passagem, por exemplo, o que é uma coisa comum no dia a dia da rodoviária? Sem problema nenhum. Faça as operações. E uma coisa também que nós temos que ter, que os bancos também têm, né? Pessoas para ajudar, caso a pessoa tenha alguma dificuldade. Então, a troca também poderá ser feita no próprio terminal. Exatamente. A troca, a alteração, tudo que possa ressarcimento, tudo que um caixa hoje faz, né? E uma coisa assim, nós temos que pensar no progresso do sistema. Nós não podemos continuar nesse status que nós estamos. Agora, é uma máquina inovadora, primeiro estado no Brasil que está lançando esse projeto. E, de fato, a partir de então, nós começamos a mudar a história do transporte rodoviário no Rio Grande do Sul. Então, ela está sendo colocada em operação, quer dizer, em teste, em São Leopoldo. E quais as primeiras cidades que, na verdade, devem contar com esse sistema aqui no estado? Não, na verdade, o estudo é em São Leopoldo. E depois, feito o edital, a nossa meta é, antes da Copa do Mundo, nós estarmos em todo o estado do Rio Grande do Sul com essas máquinas. Pelo menos nas principais cidades. Não, em todo o estado do Rio Grande do Sul, porque o pessoal do interior, tu pega, por exemplo, o Cacique Doble, que é no norte do estado lá, muitas vezes a pessoa vai para a parada, chega na parada, não tem o ônibus, não tem lugar para ir no ônibus, ele tem que voltar para casa e vem só no outro dia. Tendo a máquina, ele chega lá, ele compra, já está a poltrona dele lá, tudo certinho. E também tem como a gente planejar o fluxo, né? Tantas pessoas compraram, quantos ônibus a mais eu vou ter que colocar, que horas vai sair esse ônibus, quer dizer, tu consegue fazer uma gestão muito mais profícua, né? E aquilo que tu não mede, tu não consegue gerir. Então, nós queremos medir esse sistema. E aí E aí Obrigado.